Olá pessoal, quero te apresentar como fazer um sapatinho de crochê. Aqui você pode ver, eu já iniciei, fiz com 15, 19 tranças. Aqui para fechar, para fazer o ponto alto, eu fiz com, fechando nos 5 pontos da trança, para iniciar o primeiro ponto alto do sapatinho. Aí aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. E para terminar a continuação do sapatinho ficou 1, 2, 3, deixa eu ver aqui para você ver melhor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, restaram mais 10. Para você, quando chegar aqui no final, você vai fechar e fazer mais 6 pontos altos. Eu vou mostrar para vocês como é que faz, certo? E aí E aí